Bem rapaziada, esse vídeo aqui era para ser mais um sobre os resultados do PGL Major Copenagra 2024. Hoje aconteceram as duas últimas partidas das quartas de finais, contudo, algo vergonhoso aconteceu. Um protesto com mais cara de atentado, que além de ter quebrado o trufa do Major e forçado ali com que a partida fosse pausada, colocou também os jogadores em risco. Mas dog, o que aconteceu afinal? Qual foi a motivação e quem foi o mandante? E sim rapaziada, houve o mandante e tudo isso foi premeditado. Todas essas informações eu trago hoje para vocês e é claro, né, os resultados das partidas do dia também. Infadiram o palco e quebraram o troféu? Olha aí, um doidão subiu no palco, saiu correndo, levantou os braços, mas aí entrou um monte de insegurança. O troféu caiu na cabeça dele. Nossa, que loucura, cara. O cara estava protestando contra o patrocinador da G2. Vocês já tiveram uma oportunidade meses atrás. Muitos deixaram passar. Quem não deixou já está colhendo os frutos. E depois de incontáveis pedidos, mais uma vez vocês terão a chance de fazer parte do Vivendo do CS. O maior treinamento digital para quem quer faturar muito dinheiro com Counter Strike sem sair de casa. São mais de 90 aulas que te ensinam do zero sobre as maiores profissões do mercado digital, como edição de vídeo Photoshop do básico avançado, web design, métricas do YouTube, como crescer seu canal do zero. Uma comunidade no Discord com centenas de pessoas, além de algo inédito jamais feito antes do Brasil, que eu preparei exclusivamente para vocês. No dia 8 de abril, mais vagas serão abertas, mas cuidado, pois elas ainda serão limitadas, afinal, eu quero dar uma atenção especial para cada um dos membros. Por isso também eu aconselho que vocês entrem no grupo do link que está na descrição, pois lá, além de acesso a algumas aulas gratuitas, vocês terão o link antecipado para não perder a vaga e, é claro, um cupom de desconto exclusivo apenas para quem está no grupo. Resumindo, quem entrar no grupo, além de não perder a vaga, vai pagar menos. Bora viver do que a gente ama? Bora viver do CS? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, Rian aqui. Um dia que para os amantes de CS é triste, né? Minimamente aí decepcionante. Durante a partida entre G2 e Maus, no décimo terceiro round do segundo mapa, a partida teve que ser pausada porque meliantes invadiram o palco e nada foi por acaso. Tudo foi programado para acontecer naquele exato momento e quem orquestrou e comandou tudo isso foi o Monark, mas não esse que você está pensando. Dono de um dos maiores sites de apostas do CS, o CSGO Empire, Monark 100k e com CH no final, é conhecido na comunidade como o cara que adora vir a público e expor outros sites rivais de cassino de skins. E há muito tempo ele trava uma batalha contra o CSGO Roll, que é o principal patrocinador do time da G2, né? Que jogava ali no momento, como eu já disse. Durante o evento, o Monark pagou para diversas pessoas distribuírem panfletos que acusam o CSGO Roll de ser scan. Se eu não estou enganado, galera, ele já tinha feito isso no último Major, né? O Major de Paris, que a Vitality ganhou. Só que não surtiu muito efeito, o pessoal que estava ali meio que cagou e a internet também. Por conta disso, dessa vez, o Monark, além de ficar distribuindo panfletos, decidiu também protestar de uma maneira um pouco mais agressiva. Ele pagou para que pessoas que estavam no evento invadissem o palco e, inclusive, ele fez questão de abrir uma live na plataforma da Kiki com um temporizador, mostrando quanto tempo faltava para o atentado acontecer. Mesmo com isso, a segurança da PGL não conseguiu conter ali os invasores. A parada tomou ali uma proporção muito grande, o jogo teve que parar, os jogadores tiveram que ser protegidos. Demorou muito para que a situação se acalmasse, a live stream do Mano foi derrubada na Kiki. Em seu Twitter, a PGL se manifestou lamentando o acontecimento. Nosso evento sofreu uma tentativa de interrupção. Interrompemos temporariamente a partida para garantir a segurança de todos. Os indivíduos envolvidos foram removidos pela polícia e estaremos fazendo acusações contra os disruptores. Valve e G2 não se pronunciaram até o momento. Por outro lado, o Monark, em seu Twitter pessoal e também pelo Twitter do CSG Empyre, ele vem se vangloriando do acontecimento, intimidando a G2 a encerrar essa parceria e, de maneira indireta, ameaçando também novos protestos. Como eu não me encerrou, eu sou o imortil snail, eu estou vindo para vocês, o imortil snail, eu estou vindo para vocês, o imortil snail está vindo. Eu tenho centenas de milhões de dólares que eu estou dispostando nisso, você sabe que eu sou um louco, eu tenho um registro de isso, eu tenho um registro de isso, eu estou fazendo isso desde que eu estava 13 anos, eu estou fazendo isso desde que eu estava 13 anos, eu estou indo para o poético justiça. Para quem tem curiosidade, com certeza vai comentar aí me perguntando se o CSG realmente é scan. Galera, isso aqui é um assunto muito delicado, é extremamente necessário uma investigação para ver se essa denúncia tem fundamento ou não. O que eu sei, e eu não estou falando isso para defender ninguém porque eu não sou patrocinado pelo CSG Roll, é que o site está no mercado aí há muito tempo. Eu me lembro pelo menos desde 2017. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que isso daqui é mais uma guerra, uma batalha entre concorrentes. Farei algumas investigações, continuarei acompanhando tudo o que está acontecendo e farei um videozão contando tudo para vocês, detalhe por detalhe. Então já se inscreva no canal e deixa o like. E sobre as partidas de hoje, né, finalmente chegando, ó, o que eu digo é que por enquanto meu pique em challenge está 100%. Ontem vocês viram, Vitality e FaZe Clan passaram de fase. Hoje a Navi e a G2 também avançaram. Até aqui, eu confesso que fui 100% nacional. Da semifinal em diante, né, no caso da semifinal à final, eu já fui um pouco mais com o coração. Coloquei a G2 aí ganhando da Navi, coloquei a FaZe ganhando da Vitality e a G2 sendo campeã, porque eu gosto muito do Rux, do Nico e do Hunter e do Monese, pô, gosto mesmo. Mas eu não acho que eles ganham, né, eu acho que esse major aqui é da FaZe na final contra a Navi, acho que a G2 não passa da Navi, mas vamos ver, mano. É semifinal amanhã, sábado, final domingo. Os melhores momentos dessa partida entre G2 e Maus, vocês irão assistir agora. A G2 está bem, o que você está jogando muito, inclusive, quase ganhou um grafite, cara. Eu não estou zoando não, realmente chegou bem perto de acontecer. Por isso que é importante que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. Melhor que isso ainda, melhor para você e não para mim, é que você garanta sua vaga no Vivendo do CS, primeiro link da descrição, vagas limitadas, poucas pessoas irão entrar. Então, para você não perder essa oportunidade de aprender várias maneiras de viver de CS, entra no grupo, mano. Confia no pai, não perde essa chance, chance que é única. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que está na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Inferno, pique da G2, Mousesports veio de vertigo para fechar, é uma overpass. Eu não pago, não. Eu não pago, a G2 vence mais dois e depois se acabou. Tintet! Colocaram a história aí também. É? Inclusive, dois maiores do que o que venceu quando eu fiz essa fake promessa aí. Tá. Fake promessa? É, fake agora é fake promessa. Porque a G2 pelo do game foi travada, então eu estou pela mouse pelo nosso redondo e a G2 se laça. Nossa, Rooksy? Ainda dá! Planta, Rooksy! Meu Deus! Ele joga! Ele joga! O querendo ser melhor Kerrigan do que o Kerrigan! Onde já se viu? Ace! 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 Aqui é grafite, por toda dificuldade que ele tem. Aqui é grafite. Vai embora! Vai embora! Vai embora, cara! Oh! Olê! Grafite! Grafite! Isso aqui é grafite! Que isso, velho? Isso é grafite, taco! Ah, Rooksy vai cagar, cara! O pessoal deu aquela pausada. Foi ver ali, né? Até se tinha alguma coisa ali no PC do Rooksy. O Rooksy dropou a capra para o Monezy. Ô, meu de... Toma, Marrenco! Olha o Nipa aí. Não entendo essa decisão, tá ligado? Eu não consigo entender isso. Qual? O 5x5 era com uma smoke. O primeiro Fred do round é um cara de posto, uma smoke, velho. Nossa, o Team Red campou as balas. Deu o HS, mas o Rooksy tinha colete de capacete. Chegou. Meu... Toma! O meio... Olha lá os caras passando smoke no meio. Meu amigo, o Bronha consegue uma kill. O Rooksy devolve. 4x4. Vai cortando mais um smoke. O Rooksy já morre. 4x3. O pessoal tá cheio de... Vá aqui. Nico. Tranquilizou, tranquilizou. A G2 vem pra garantir aí o segundo pontinho. Nico com 6. Monezy com 16. 7x1 já vai guardar. Não é sarcástico, mas é uma felicidade de saber que eu não vou precisar jogar o jogo com o grafite do Rooksy ali nesse inferno, velho. Porque foi muito próximo, velho. Já pensou o Rooksy ser o primeiro cara com grafite no CS2, velho? Indo contra a minha teoria que o Kerrigan é o melhor Kerrigan, velho. Mas sem zoeira, qual a chance dali ser um grafite? A G2 precisava ser campeã, se pá? Mano, nem precisa. Se ele matasse os dois, velho. Se ele matasse os dois, velho. A comunidade lá gosta do Rooksy, paga um pau, que eu não entendo. Mano, se ele matasse os dois, velho, Vampy, e a G2 perdesse o jogo, era grafite, velho. Pode ser. Eu acho que era. E a Dinamarca também, eu acho que ia ser uma parada maneira. Não tem aquele meme com o Giga, Giga Shad, alguma... Eles iam fazer alguma coisa, tá ligado? O Giga Rooksy ia ter alguma coisa, velho. Porra, rapaziada, se eles falarem que não era, o cara faz o Ace no 1x5, com 6 de HP, ele gira no meio de 2. Pô, para com isso, pô. Se você trocasse... 6 segundos pra plantar bomba. Se vocês trocassem o nome do Rooksy pelo Donk, vocês iam estar alucinados, velho. Com certeza ali era... Com certeza era grafite, velho. No playoff. Tinha que matar, garfite, a bomba, que explodisse e pajadisse grafite, velho. É. Ia ter grafite no Rooksy. Ia ter grafite no Rooksy. Primeiro round aí, armado. Olha o Rooksy. O Rooksy tá catando com o Mousesports. Caralho. É o melhor jogador do mundo hoje. O Rooksy é o melhor Karrigan do mundo, velho. Caralho, como eu posso se catando. Porra, Mousesports. Ó, a Mousesports, eu falei que era safada, velho. Eles começaram tomando um cacete da X-Tatic, lembra? Cacete da X-Tatic. Cacete do outro time. Aí eles voltaram dois jogos, que era pra eles terem perdido. E aí eles ganharam daquela call mais safada ainda, velho. Só porque eles espancaram a call, a gente botou essa Mousesports dentro do Major, velho. A gente é maluco. A gente é maluco, velho. Sério mesmo. Bom, Gal, mas você falou uma das coisas importantes da Mouses, velho. É um time que tem começado mal os jogos. Tem. Tem começado mal os jogos, mas tem, tem voltado. Vê. É, não depende de começar bem. Se tivesse... Caramba. Caramba, beleza essa live. Mas existiu esse momento que a única garantia que tinha no CESA é que o Brasil ia perder. Torce. Renda fixa, né? Legítima defesa, virou, viu, Taquinho? E é isso, Nexa. É, o Nexa consegue espaço. 4x4. Ali, paradinho. Monesi, ó, ele tá querendo caçar, né? Monesi, lá vem o caçador aí, Monesi, ele quer mais. Toma. Que louco, mano. Calma, Monesi. Porra, isso aqui foi um esculacho, hein? Será que dá 30 segundos? Ele não tem ali a C4. Vai girando. Ele gosta, hein? E acha que tá longe, hein? Hum, 7x4. Nico. Quando a banana dele... Dá pra entregar. Dá pra entregar isso aqui, legal. Já foi aí o Ruxi. Ninguém plantou. Ainda nem chegou, né, essa C4 no bombe. Hum, tentou marotar, valeu, né? O Sil tá com pouca vida. Tentou fazer ali a play agressiva. Bob has been playing. Uma balinha? E cola 3 kills, pegou a W, vai querer finalizar, ó. Ei, 4 kills pra ele. Oito a quatro. Sabe quem tem 1 metro e 73 de altura? Não. Belé. Tá. Sabe quem mais? Monesi? Hendrick. Legal. Legal. Melhor do que eu esperava, cara. Tá aí. E apesar de ser leiteiro, carteiro, marcineiro, pulava mais que o Cristiano Ronaldo. Sem treino de potência e pliometria, né? É, tá aí. Ruxi. Caramba, Ruxi. Você segurou 3 bonecos num round desse, você ainda jogando de MP. Foda-se, velho. Tá na mão de Jim Pirrete e Torze. Deu uma cutucadinha ali o Monesi. 3x2. É o sonho agora, né? A Mousesports vai tomando uma chinelada aqui na Inferno. É o mapa da escolha da G2. Pose. Nossa. Olê. 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 Bonito. Team Patch. Team Patch. Ixi. Pegou a informação. Valeu, Bronha. Com 15 HP, matou os dele. Pegou a informação. 2x2. Siu e Jim Pirrete. Monesi e Nico. É a duplinha pra lá. É a drupinha pra cá. Nico vai guardar. Guardar, hein? Guardar o 100. Mano, inteligente. Bronha. Entradinha na B. Lurker plano B. Nossa, tá batendo. Você tá batendo. Opa. Olha aí. Sentiu ali a saliência, né? Nossa. Não vai calcipar que vai travar. Nossa. 2x3. Pegou a kill, hein? Pegou, pegou a kill. Tem que pegar a bomba de novo. Nossa senhora. 20 segundos. Não pode demorar muito, porque se demorar muito, vai ser só um cara pra dar... Nossa, o Siu errou o pulo, sei lá o que aconteceu. Comeu a Molotov 12x8. Fist tem que ter uma vaga pra ele entrar no Turco, viu, Gal? Ele tá entregando tudo nesse mapa aqui. Mas ele é um bom jogador, velho. Ele é rico. Consegue devolver. Huxi, o homem do jogo. Corse. A gente tá um mapa de acabar com o nosso redondo, velho. É 13, é 9, é fim de papo, velho. Desculpe, meus fãs de M9 Butterfly e Karambit. Mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o CupomDog no K-Drop. O melhor, mais seguro e confiado no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem, inclusive, te dar facas. Além disso, usando o CupomDog você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha. Tinha aqui para o bombear. Monezy é o único que está mais para dentro ali. Nossa! Nossa! Monezy sem silenciador botou ali duas kills. Então vai! Vem, vem! Então vai! Você também! Vai! Ui! Aí veio buscar... Nossa! Ele está chegando no timer. Ele vai entrar junto com os caras e vai pegar três de costas. Um! Dois! Nossa! Fecharam a porta na cara do time da Maus, velho. Que loucura! Que loucura! Thorzy consegue a kill. Eita! Bronha! Tudo na mão ali, né? Thorzy, Bronha! Consegue? Hunter? É tudo na mão dele. Thorzy, um X3. C4 está na mão ali. Se plantar, já é God, velho. Não plantou. Agora não planta mais. Calma. 3 a 0. Caramba, essa G2 não era nem pra tá aí. Ela vai ser campeã do Major, velho. Pelo Jamie. O rolê do cara novo no palco ali. Eles estão, velho, sentindo um pouco, velho. Tô apalada, pô. Relaxa, relaxa. O redondo, ele é duro pra todo mundo, cara. Pô, aqui o cara tá com pouca vida, hein? Nossa, Bronha! O cara vai deficiar direto. Você sabe disso, né, Bronha? Meu Deus! Meu Deus! Seria muito triste pra Maus sair da série do Playoffs e ganhar o mapa, né? Thorzy. Vai buscar, foi buscar ali o Monezy também. Chertion consegue ali. São duas kills. Não tem muito dinheiro, viu, G2? Pode até, né? Vai... Nossa, se tivesse mais um pouquinho de bala. O Rooks chegou. O 5x3 já virou 3x3. O time da G2 tá gigante. 2x2. Vai plantando a C4. Nossa, plantou na cara do Gol ali. 2x2. Bomba plantada. É a quartas de final. Não é a final aqui. A final é só domingo. Nossa, vai direto. Vai... Nossa. Nexa. Nossa. 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 É muito duro. Por que será? Os caras tão preguiçosos no grafite, né? Será que miou mesmo, velho? Se bobear, só tem bagria pro cão. É... Olha isso. É só dessa teoria. É, mano. Se tivesse saindo da jogada sinistra, velho. Olha o Rooks hoje. Ele ia sair o grafite e ele errou o cara parado, velho. 4x3. Olha aí. Torze. Tá, tá. G2 está... É, então. 3x3. G2 aí em choque, né? Abriu 6x0. O 6x1 parecia meme. O 6x2 ainda era espanco. Quando viu aí... Nossa, Monesi. Caramba, que aula, Monesi. Que ela linda, velho. Caraca, tá vendo aí? O quê? Deve ser real. Desculpa que eu me dou aumento de... Loucura. Rofoca. É. Loucura, 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 pelo que parece. Pancadaria no palco. Infatiram palco e quebraram troféu? Olha aí. Toma aí seu grafite, Apocão, ó. Um doidão subiu no palco, saiu correndo, levantou os braços, mas aí entrou um monte de segurança. O troféu caiu na cabeça dele? Nossa! É, na hora que derrubam ele, o troféu caiu na boca dele, velho. Pô, mas esse segurança é péssimo, hein, velho? Caramba. Nossa. Que loucura, cara. Nossa. Já manda fazer outro troféu. Caramba. É, quebrou, né? Quebrou, deu pra ver claramente ali que quebrou o troféu. Porra, eu vou falar um negócio, velho. Eu só espero que não seja um brasileiro, velho. O cara estava protestando contra o patrocinador da G2. Ele já estava meio falando, eu vou, eu vou, já era um negócio. Já estava, já estava meio anunciado. Sabe o motoqueiro fantasma? Já estava ali na frente. Ah, o motoqueiro fantasma. Nossa, velho. Aí é o pós, né, que não tinha no vídeo, ó. Pô, não é possível. Tantas pessoas pra levantar o cara, velho. Nossa, o cara é violento. Uma loucura, uma loucura. Ah, já tinha um. Já tinham pegado um, aí subiu o outro. Agora que eu entendi. Meu Deus. Meu Deus, é isso mesmo. Meu Deus. Nossa, isso aí cai, meu Deus. Caramba. Esse aí, ó. Sem violência. Ué. Vai lá, vai. Sem violência, sem violência. Sem violência, segue, segue. Pega esse furo, pega esse furo. Pega esse furo. Nesse momento, esse cara sendo tirado ao vivo. Câmera exclusiva. Câmera exclusiva. Ó, cara, tirado, pra fora, pra fora. Vamos perguntar, vamos para a palavrinha, palavrinha frequente. O cara foi tirado aqui. Não, vai entrevistar o delinquente não, pô. Isso aqui, né? Aí, ó. Chegou mais um. Mais um delinquente. Delinquente. Mais um delinquente. Get me out. Get me out. Get me out. Get me out. No problem. Get out. No problem. Aí, ó. Olha, isso aí. Velho, pelo menos não foi em nenhum momento crítico. Aparentemente foi no intervalo, né, velho? Não atrapalhou aí nenhuma jogada, nem nada. Impacta, Pocão, nos nervos dos jogadores? Será que agora... Vamos ver, né? Torsi. A mouse voltou. A mouse voltou. Já são três kills. Quatro x dois, Nicola e Nexa. A galera tá falando que o troféu vai ser Metal Scar. Olha, três x dois. Botou a bomba no chão, tá, velho. Botou. Danada. Ó o Chertion, ó. Uma balinha. E aí? É sete a seis. Cada jogo estava seis a zero para a G2. É, que sebronha. Bato x quatro. Será? Tem agora uma casinha ali. Vai girando. Tá todo mundo. Tá todo mundo no pagode aqui do bombear. Vai passar pulando, ó. Vai dar o pezinho. Consegue. Ah, o Nic, caramba, Nic. Você é... Que gênio, né, velho. Consegue ali. Duas kills. O Rux ainda mata. O Chertion já viram aqui o pedaço do Thorze. Aí. Ô, Mouse, possa parar de eu seguir, hein? Vocês querem perder, velho? Vê, velho. Um 2x0 seco para esse G2 aí. É, pô. Levantar aí. Qual é, mano? Um pouquinho mais, Mouse. Sério mesmo, velho. Mas aqui, ó, está tranquilo, Tigrão. Ganhando esse round aqui, 5x3. Segue o baile, velho. Essa Mouse Sport vai chegar. Essa Mouse Sport vai chegar. Mano, a gente está começando aí assuntos normais do nosso dia a dia. As pessoas não eram nascidas. 3x3. Vai perder, vai perder. Deixou plantar na moral, né? Deixou plantar na moralzinha. Ah, se perde aqui, aí é corpo, velho. Olha. Não ofereceu a menor resistência. Já tomou ali. O que é isso? Picando de AW. Foram guardar. Que travou, foram guardar. Ah, meu Deus, cara. Face, G2, nave. Vitality. Tem que ser muito ruim para ter errado. Rangue em HTV e nós tínhamos acertado. Cara, calma. Eu vou te falar. Sem ser engenheiro de obra pronta. Eu falei isso na live um dia... Na primeira. A gente nem teria passado, eu acho. Mas eu falei... Cara, foi a primeira vez que a gente não usou nada do metodologismo, praticamente, velho. Ué. Não vai plantar? Não vai plantar? Não vai. Não plantou. Não plantou. Mentira. Como que tu... É aqui, cara. Meu Deus. O que é isso? GG ou a T, rapaziada? Estamos falando aí do 12 a 6. Não está tendo trocação. A G2 está indo para a semifinal. Então, Ruxi já vem ali com a killzinha dele, tá positivo, Hunter foi tudo de HP, é apenas de... Que isso? Que isso, grafite? Acabou, acabou, rapaziada. Simplesmente acabou. A CIDADE NO BRASIL